Fala aí galera, eu sou o Auron e esse aqui é um vídeo só pra deixar de prova aí que eu envio os 300 golds pro pessoal que ganhou o sorteio Então se você quiser participar no futuro, já vai ali na descrição e olha o meu twitter ali Ou então também o meu link da twitch, mete um follow lá também porque eu tô fazendo lives mais frequentemente E de repente eu solto um giveaway lá no meio da live, qualquer hora dessas aí e a minha intenção é fazer mais sorteios no futuro É isso aí, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.